e fala galera beleza bem vindo a mais um tutorial do nosso canal hoje a gente vai ensinar pra você e como é ativar o modo escuro no facebook é isso mesmo se o vídeo for útil pra você se for ensinar com você é já aproveita para se inscrever no nosso canal e também ative o sino de notificações beleza então bora para o vídeo bom galera já estamos aqui no nosso facebook ea forma que nós temos ainda disponível pra ativar o modo escuro né o modo noturno é o facebook light né porque o facebook comum pessoal ele não é não tem opção ainda no momento né tem umas pessoas aí que ensinam a instalar mas é baixar no aplicativo né isso é muito chato né o bacana você está lá mesmo aí é com o recurso do do facebook né bem legal e aí a gente vai começar aqui pelo facebook normal né o completo vou dar aqui um clique na mostra pra vocês é porque a opção três pontinhos mostrar pra vocês aí galera que não tem é como é ativar o modo escuro né pelo facebook completo vocês podem ver aqui tem algumas opções eu vou tá clicando aqui em configurações e vai vai abrir com uma série de opções né mas a gente não encontra a opção é tema escuro o modo noturno e aí galera a gente sabe que o modo noturno é muito bacana né para a noite né ou até mesmo para você usar diretamente aí é nessas redes sociais não porque o tema claro ele é bem assim agressivo né para a visão muito claro acaba é cansando a vista nem mais rapidamente e aí pessoal é que a gente não encontrou essa opção beleza e o meio que eu encontrei aqui foi através do facebook light né que já está aqui também instalado para você eu vou dar um clique em seguida já abriu aqui aqui ó meu facebook light né aí galera vamos clicar aqui nos três pontinhos né no canto superior direito aí aqui tem várias opções né e a gente vai descer até embaixo lá no finalzinho é você vai subir aqui um pouquinho você vai ver aqui ó modo escuro né tem a luzinha aqui do lado aí você vai dar um clique e aí logo em seguida já vai estar aqui ativado né o seu modo escuro ou modo noturno né então gente é lembrando que essa opção só vale para o facebook light né você pode ativar o modo escuro aí ó e desfrutar o máximo aí do aplicativo é muito bacana né e a gente sabe também que essa tela esse modo escuro ele diminui até o consumo de bateria né porque exige menos pixels aí da tela do seu celular né e é muito bacana gente muito agradável aí aos olhos então o vídeo de hoje foi basicamente esse né um tutorial muito simples e rápido aí para te ajudar né ativar o modo noturno aí no facebook beleza e lembrando que você que não é inscrito já aproveita aí para se inscrever no nosso canal e também para ativar o sino de notificações né aí nos cards né você confere também é outros dois vídeos né do modo escuro aí para o instagram e também para o whatsapp tá certo valeu galera um abraço e até o próximo vídeo